Estou aqui para apresentar o Festival da Primavera, as edufeiras do rancho etnográfico de Denha Novo. Aplausos Parabéns pelo momento fantástico que lhes proporcionaram agora, como já foi que estamos nas edufeiras do rancho etnográfico de Denha Novo. Somos sobretudo um grupo de mulheres feigosas, que não deixam perder as nossas tradições. Aplausos 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 Aplausos